Políticas públicas para pessoas LGBTQIA-PN+, falta de dados sobre minorias e as ferramentas de debate para conscientização foram os temas abordados na palestra LGBTfobia e Direitos Humanos, realizada pela arte educadora e drag queen Rita Von Hunt. O meu papel é construir pontes, possibilitar debates, oferecer ferramentas para que cada pessoa que esteve aqui consiga compreender essas dimensões, analisar as suas realidades a partir dessas ferramentas e então transformar o mundo no qual elas estão inseridas e inseridos. Com duas sessões lotadas, a palestra abriu as comemorações do Festival de Cinema de Santa Tereza. LGBT, que aí é mais, racismo, feminicídio, homofobia, são esses temas que o festival trata, além do dream, do sonho, do onírico também, que é o cinema. O evento também teve o objetivo de gerar frutos para o festival a partir das análises e das discussões levantadas. A ideia é, antes de debater direitos humanos, é debater quem são considerados os humanos que merecem direitos. Pessoas LGBT, pessoas pretas, pessoas com deficiência, pessoas indígenas, imigrantes, pessoas velhas. Embora pareça que o Estado pode querer nos aniquilar e nos esquecer, nós existimos.